Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é a correção das atividades do plano de estudo tutorado volume 5, primeira semana do quinto ano de ciências. E eu vou deixar essa capa aqui lá no meu Instagram, com a correção das atividades, com a explicação, com tudo que você vai precisar para essa semana, português, matemática, geografia, história, ciências, explicação e correção, a lista dos links de todos os vídeos, para que fique fácil de você encontrar e você não perca tempo ao fazer as suas atividades. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga e você me encontra nas redes sociais pelo meu nome mesmo. Bom, vamos lá. Os nutrientes são substâncias presentes nos alimentos, necessários para fornecer energia e matéria-prima para as nossas atividades vitais, para o crescimento e bom funcionamento do corpo. Os tipos de nutrientes são os carboidratos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas e os sais minerais. A ingestão de água diariamente também faz parte de uma alimentação saudável. E qual a função desses nutrientes no nosso corpo? Carboidratos são utilizados pelo organismo como fonte de energia para as atividades do corpo. Lipídios são fontes de energia para as atividades do corpo e compõem algumas estruturas. Proteínas são utilizadas pelo corpo para crescer e reparar estruturas desgastadas e machucadas. Vitaminas são essenciais para o bom funcionamento do corpo e para a prevenção de doenças. Sais minerais são essenciais para a manutenção das funções corporais básicas. Onde encontro? Carboidrato em frutas, legumes, pães, cereais, batata, mandioca, entre outros. Lipídios em óleo, manteiga, algumas sementes, gordura animal, entre outros. Proteínas nas carnes, ovos, feijão, soja, queijo, lentilha, entre outros. Vitaminas e sais minerais nas frutas, nas verduras, legumes, entre outros. Atividades. Número 1. Nutrientes são substâncias encontradas nos alimentos, necessários para fornecer energia, matéria-prima para o crescimento e desenvolvimento do organismo e manutenção da saúde. Existem diferentes tipos de nutrientes nos alimentos. Relacione cada nutriente abaixo com a função que exerce no organismo. Então vamos lá. Esses nutrientes desempenham funções vitais em nosso corpo, como a formação de ossos, dentes, contração muscular e coagulação do sangue. Repõe células e tecidos e são responsáveis pelo crescimento e construção do corpo. São as principais fontes de energia para o corpo, são encontrados em alimentos como pães, batata e mandioca. Também fornecem energia para o corpo e são encontrados em alimentos como óleo, leite e amendoim. Esses nutrientes ajudam o bom funcionamento do organismo. Bom. Então vamos lá. O mais facinho que está aqui são esses, olha. São fontes, são as principais fontes de energia para o corpo e são encontrados em alimentos como pães, batata e mandioca. Esse é o carboidrato. Também fornece energia para o corpo e são encontrados em alimentos como óleo, leite e amendoim. Essa é a gordura, lipídio, número 2. Repõe células e tecido responsáveis pelo crescimento e construção do corpo. Essas são as proteínas. 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 Aqui são os minerais. Esses nutrientes desempenham funções vitais no corpo, como a formação de ossos, dentes, contração muscular, coagulação do sangue. E o número 4, esses nutrientes ajudam no bom funcionamento do organismo. São as vitaminas. Então ficou 5, 3, 1, 2, 4. Coloque no quadrinho P para proteína, A para açúcares e G para gorduras. Mel, açúcares. Feijão, proteínas. Amêndoa, gordura. Azeite, gordura. Espinafre. Proteína. Manteiga. Gordura. Beterraba. Nós temos açúcares na beterraba. Banana. Também. Carne. Proteína. Se você tiver feito de outra maneira, conta pra gente por quê. Eu acredito que seja realmente assim, ok? O que é uma alimentação equilibrada? Explique. Pessoal. Uma alimentação equilibrada é uma alimentação variada que forneça para o corpo todos os nutrientes de que ele precisa. Então vamos escrever isso aqui. É uma alimentação variada que forneça para o corpo. Todos os nutrientes dos quais ele, o corpo, né, precisa. É claro, pessoal, que você pode ter respondido diferente com outras palavras. Importante é você entender que a alimentação tem que ser variada. Tem que ter um pouco de cada grupo. Carboidrato, gordura, proteína, vitamina, sais minerais, tá bom? Número 4. A alimentação é uma necessidade de todas as pessoas. Para termos uma alimentação saudável, é preciso comer alimentos variados e em quantidades adequadas. Responda. Por que a alimentação é importante para as pessoas? Porque ela fornece energia para as nossas atividades, para crescermos e para vivermos saudáveis. Então vamos escrever. Porque fornece a energia e os nutrientes que precisamos para vivermos e crescer. Mesmo os adultos que já não crescem mais, precisam dessa energia para o corpo se restaurar, né? Para cicatrizar quando se machuca e etc. Número 5. Liste os alimentos que você comeu na sua última refeição. Escreva os nutrientes presentes nessa refeição. Então, pessoal, eu não sei quais alimentos você comeu. Você, na verdade, não é você? São milhares de pessoas. Então, eu não posso responder por você. Eu não saberia o que milhares de pessoas comeram, ok? Número 6. Uma pessoa comeu um sanduíche com pão, queijo, peito de peru, alface, pepino e tomate. Então, vamos ver. Quais são os tipos de nutrientes de cada componente do sanduíche? Pessoal, o alimento, ele não tem apenas um nutriente. Existem nutrientes combinados no alimento. Mas nós vamos falar daqueles que mais aparecem, ok? Então, olha só. O pão. Lá no primeiro texto que a gente leu, diz que o pão, olha só. É o carboidrato encontrado nos pães. Então, pão, carboidrato. O queijo e o peito de peru. O queijo e o peito de peru, olha só. Proteína, carnes, queijo. Peito de peru é uma carne, né? Então, proteínas. Alface, pepino e tomate. Esses três aqui tem vitaminas e sais minerais. Prontinho. Eu espero que os vídeos estejam ajudando você. Como eu já disse, vou deixar a lista lá no meu Instagram com tudo que você precisa pra essa semana. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima! Um grande beijo e até a próxima!